Olá pessoal, deixa eu ver que a minha câmera aqui tá meio paradinha, opa, tá bom assim. Gente, hoje é um passo a passo sobre como utilizar a pedra umbe no canal vaginal a fim de apertar ou você pelo menos ficar temporariamente com o canal mais apertadinho, tá gente? Gente, na verdade eu explico tudo gente, tudo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que já tem 200 mil visualizações onde eu explico tudo em 7 minutos, tudo como é que é, como é que não é, as coisas mais específicas, tá? E tem outros vídeos também onde eu falo um pouco mais com o pessoal fazendo perguntas e eu fui fazendo vídeos posteriores, então vocês podem tá acessando aí pra tirar outras dúvidas que eu não for falar aqui no vídeo, mas eu vou deixar todos os links a respeito da pedra umbe aqui embaixo apesar que eu tenho uma playlist na frente do meu canal, lá escrito pedra umbe aonde eu falo tudo sobre o assunto, ok gente? E não esqueçam, se inscrevam no canal e não esqueçam do joinha aí que ajuda a gente, né gente? E não custa nada, né, pra você, né? Tá gente, é o seguinte, o passo a passo hoje é claro, né gente? Eu não vou fazer do meu próprio canal virginal aqui na frente da câmera de vocês mas olha o que eu vou usar, eu tô usando aqui, ó, camisinha feminina, tão vendo? Tirei, tem um óleozinho, né gente? Na verdade eu particularmente nunca usei isso aqui, tá? É uma camisinha feminina Ah, mas pra que isso, gente? É igual quase uma camisinha de homem, né, ó, tão vendo gente? Só que ela tem um anel aqui dentro, ó É pra exemplificar, eu vou deixar ela assim, um anel assim, ó Que é assim que deve ser colocado, né, no canal Ó, vamos supor que aqui é o canal da sua vagina, tá gente? E você não quer fazer o banho de assento com a pedra umbe Primeira coisa, aqui, você fez a sua higiene normalmente Ah, Gê, eu vou ter relações com o meu parceiro e não deu tempo de fazer o banho de assento Eu não quero fazer o banho de assento O que é o banho de assento? Fazer uma bacia e sentar na água, claro, né? Nua, sem calcinha, nada, né gente? Na água Então, não dá Ah, Gê, eu posso fazer antes da relação, perguntar pra mim? Pode sim E é isso que eu vou ensinar lá que você pode fazer Então aqui, ó Aqui, vamos supor, aqui é como se fosse o canal Imaginal Do tanto de pedra umbe, no caso, lá no lado Aqui, ó, mais ou menos uma colherzinha assim, ó Dessa de cafezinho, de sobremesa Eu nunca sei ao certo, tá? Ó, mais ou menos um tantinho assim, ó Não precisa ser muito, tá gente? Até porque pra não tá agredindo Dilui isso aqui em água, tá? Em água normal De preferência, se for água filtrada e mineral Melhor, né gente? Mas pode ser a da torneira, assim A torneiral, sem problema nenhum, tá? Bota, dilui isso, essa quantidadezinha ali na água Eu já fiz isso Compre uma seringuinha que é super baratinho Você pode comprar em qualquer farmácia, ó Mais ou menos essa aqui Essa minha tem Aqui, ó, 1ml de chá, tá marcado? Tá marcado? 1ml de chá Tá? E você preenche de água Às vezes eu coloco direto aqui e coloco a água Aí aqui Você vem aqui Vamos supor aqui, o canal Da sua vagina Você vai introduzir aqui Assim, ó E vai xeringar lá dentro Ó Olha só, gente, viu? E vai aguardar Mas assim, ó Não precisa aguardar muito tempo, tá gente? A ver a ação da Pedra Home no canal Gente Pra alguém que fala pra mim Ah, Gê Mas pode causar qualquer tipo de doença Isso Isso é autorizado Pode? Não pode? Eu tô encher a seringa aqui, tá gente? É Isso pode? Não pode? Gente Isso Se usa desde o tempo do EPA E nós, tá gente? Sim Desde muito tempo mesmo As avós faziam E não tinha problema nenhum Tá? A única coisa Pra mim não Tá me estendendo muito aí no vídeo Porque eu já falo em outros vídeos sobre isso É assim, ó É Não vou fazer isso Um uso diário Todo dia Toda hora Todo momento Não Não vou fazer isso, tá gente? Mas isso aqui Ele funciona como uma distingente Um antisséptico Então não tem problema nenhum Pode ser usado na pele E tudo, claro Se você For fazer o uso, né gente? E ver que causou qualquer tipo de alergia Você não vai usar mais, né? E não esqueça Que a sepsia e a higiene É muito importante Então assim, ó Se você não tiver uma boa sepsia Uma boa higiene E fazer o uso da Pedra Home Com esse intuito É claro que vai ressecar E ressecando Vai contribuir Pra qualquer tipo de proliferação De qualquer tipo de bactéria Fungo Então assim, ó Cuida A sepsia É muito importante Quanto tempo dura? Eu já fiz um vídeo falando De quanto tempo dura Tem aí no canal também, tá gente? Depende Isso vai de pessoa a pessoa Mas chega a durar É No mínimo dois dias, tá? É Esse aperto Até uma semana Tá gente? Aí se você Eu não quero usar Essa Pedra Home Você pode usar O Barbatimão Que eu tenho um vídeo Também no canal Falando Que é uma erva natural Tá gente? E que é A erva da virgindade Que se chama Você pode procurar Na sua região A casca Ou da folha Enfim Dá super certo também Ó Mais uma vez Eu vou exemplificar Tá vendo? Vamos supor Eu vou botar aqui Pro lado de fora Eu botei aquela Uma colherzinha de chá De café De sobremesa Ó Dentro E você Ó É isso Vai escorrer Você simplesmente Só seca aqui Né? E pronto Tá pronto Tá gente? Ele já vai começar A agir No organismo Tranquilamente Claro Aqui com a camisinha Feminina Não vai acontecer nada Né gente? Mas Se você não quer Fazer uso disso Ninguém é obrigado Tá gente? Só tô mostrando Pra vocês Como é que faz E isso é coisa Assim ó Realmente Do tempo Do EPA É E as mulheres Que não querem Fazer perim Que é aquela cirurgia Para apertar Propriamente No canal E voltar a ficar Virgem Entre aspas Tem alguns Acho que hoje em dia Eles até Reconstrói o imen Né gente? E Se faziam Muitos antigamente Às vezes Até para enganar O namorado Porque o namorado Não sabia que você Não era mais virgem Isso tinha muito Tá gente? Ou mesmo até Se fazia isso No pós-parto Tá gente? E nunca assim Eu ouvi dizer Que alguém teve problema Mas há casos E casos Né? Então é isso aí Gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam Se inscrevam no canal E deem joinha E se tiverem mais perguntas Façam Façam que eu faço um vídeo Respondendo aí Pessoalmente Para vocês Que claro Com certeza Vocês terão mais credibilidade Comigo aqui na frente da câmera E conversando com vocês Ó Um grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo Beijão Tchau